Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Insta 10 ao Super, pro meu valor aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, e se você não quer perder agora 10 carros que você não quer nem de graça, se inscreve agora no canal, porque hoje a gente vai ficar um pouquinho nervoso agora. Se inscreve, desce o dedo no like, certo? Para um segundo deste vídeo aqui agora, uma pausa, um segundo. Obrigado pelo like que você deu aqui agora. Obrigadão, boa. E, velho, 10 carros que você não quer nem de graça. Vamos ver, velho. Baixa um pouco essa tela, não preciso ver com... Espera aí, vamos ver aqui. Tá bom, velho? Você aqui? Que cor feia, hein, meu? Isso daqui, meu pai falava muito dessa gíria. Cor de burro quando foge. Cor de burro quando foge, é verdade. Eu descobri qual que é a cor de burro quando foge. Cadete, forjado, turbo, cor de burro quando foge. Esse é o amor. Esse forjado, peraí, velho. Então dá para salvar. Olha o banco de... mano, os caras usando aqueles bug no Maranhão. Você andou lá, não é? É verdade, é verdade. E tem reloginho aí, mas você já... Mano, ele pintou a pressurização e o motor também dessa cor. Olha, se liga aí. Mano, olha as cornetas antigas, velho. O que é esse peru saindo aí, velho? Mano, eu não faço ideia o que é isso aqui. Isso aqui deve ser tipo uma nave espacial. A NASA vai vir, velho, estudar esse bagulho. Mano, sério. Rodas nojentas, monster. Mano, um print de um vídeo, mano. Tipo, vou tentar dar... Deixa eu tentar dar play agora. Peraí, play. Não está rolando? Mano, não está rolando, velho. Está rolando. Vamos para o próximo vídeo. Bom, beleza. Mano, olha só, horário. Esse aqui é para você, para a pessoa que está no banco de trás e para o passageiro. Ah, bom. Eu achei que você ia falar um para cada lado. Eu achei que você ia falar os distritos, mas tudo bem. Não, esse não é. Esse aqui é para as pessoas que estão no carro. Entendi, beleza. Então, esse daqui, ó. Esse é para o policial que apreendeu o carro. Ok. Esse daqui é para você que está algemado no banco de trás. E esse aqui é para o outro policial que está te vigiando a arma. Financeira, não. Não, financeira, não. Ele não financia desse ano. Tá, ok, beleza. Pode ser o banco, né? Pegou empréstimo. Olha só, velho. Que caixinha de relé cheia de tranqueira de fio para o passageiro bater o pé e estourar o fio aqui. Parabéns, velho. 18 mil reais. Olha, 8 bombas. Não, deve ser duas bombas e um filtro, sei lá. E um filtro. Isso aí. Não, não é, velho. Tem dois filtros aqui, então. Mano, sei lá que merda é essa, velho. Bagulho lixo embaixo do carro, mano. Ter feito numa placa de concreto, mano. Se liga, tem uma placa aqui. É que a gente não pode afavorar tanto assim, mas, velho, tem alguma coisa que não está certa aí. Velho, está tudo que não está certo, velho. Três bombas grandes. Grandre. Grandre. Olha aí. Três bombas grandes. Grandre. 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 Motor forjado, oito bico. Oito bico. É oito bico. É monoponto. Ah, é verdade. Ó, dois tanques combustível, um para metanol. Gaiola dentro, ano 90, 18 e meio, aceito proposta em outro carro. Mano, de verdade. Vamos levar no ranking, velho. Mano, é sério. Não, vamos levar no ranking. Mano, subiu merda para o meu cérebro, velho. Ah, né, passando mal, mano. Eu vou levar para o ranking, se vir mais de 250 cavalos de roda nesse cadetão aí, vou dar parabéns para o dono. Você achou que eu ia fazer uma proposta? Não, não, não. Então, eu ia embora você. Então, vai, vamos lá. Próximo, velho. Segundo lugar aqui, Fiat Tipo, vendo ou troca por outro carro? Ele nem colocou que carro que é. Não, mas não é outro carro, esse daí tinha que ser um carro. Ele tinha que ser um carro. Mano, está pedindo 3 mil nesse carro, velho. Não tem nada que preste nesse carro. Dá uma olhada aí. Olha a tampa da boa, velho. Olha aqui, mano. Fibra enferrujada aqui. Isso aqui é uma fibra enferrujada. É verdade. Mano, quem não sabe a tampa do Fiat Tipo, ela é de fibra. É. A tampa de gol, os banquinhos de gol que dá hora. Não, é de tipo, mano. O que que é isso aí? É a fralda pra você se limpar. É você limpar a sua boca do vômito quando você está dando dentro. Eu não teria uma aí de pé, um tipo, velho. Mano, mas você pagaria 3x falta nesse projeto? Olha aí, olha a frente, mano. Não, não, não. Isso não dá. Toda desbeiçada, mano. As pancadas faltando seta. Esse é o caro que sai caro. Mano, 3 mil reais. Vendo ou troca, documento em mão. O Mano tem vídeo elétrico de direção. Ar precisa de manutenção. Não diga. Você acha que não é mais na hora? Ah, não está gelando? Não. Ah, então eu pago 250 reais pra você ficar com o par. E nunca mais colocar esse anúncio na hora. É isso aí. Velho, em terceiro lugar, mano, esse daqui é campeão, hein? Esse não vai vender nunca, velho. Mano, vamos... Abaixei o preço aí. É o terceiro lista 10 já, pelo menos, que esse cara aparece aqui. É o terceiro, velho. Você vai poder pedir música aqui na AutoSuper, velho. É verdade, velho. No seu caso, a música tem que ser de velório. Caramba, velho. É pesado. Porque, mano, nunca vai vender. Cara, isso aqui é casamento, velho. Mano, esse Astra Tuning todo legalizado. O que você legalizou aqui, velho? Mano, a... Caramba, pesado, velho. Isso aqui é de outra época, isso aí. Mano, olha lá. Olha lá, o menino tampa o nome dele aqui, ó. Mostra Festival de Carlos Tunados e Rebaixados, velho. Olha isso, num bom dia mais. Mano, se liga, velho. Já foi a época, né, velho, isso aí, mano. Já foi, exato, mano. Você tem um bagulho que não serve mais. Já era, já era. Já era, mano. Ele tá pedindo ainda 34 mil reais, velho. Com foto da cremosa. Ó, dá um blur aqui no rosto da cremosa. Foto da cremosa. Ô, Bruno, brincadeiras à parte, mano, ó. Você não vai conseguir vender, eu acho, bro. Mano, assim, ó. Vai ser difícil. 4 mil reais. 4 mil reais? Eu pago 4 mil reais ainda. Pra fazer Destruction Derby. Não, não. Porque daí depois eu vendo o que sobrar, assim. Não, eu deixaria você fazer uma próxima de 5. Eu só vou manter ele assim. Pra manter ele assim. E a gente ir pra Track Day, pros rolês assim. Pra mostrar que, meu, isso aí é legal. 5 mil, então, a gente vai pra Track Day e mostrar que isso é legal. Mas, enfim, você quer ver um Astra turbão aqui no canal, vídeo antigo do canal, você vai ver se relaxa a montagem. Não, não. Faz com o azul. Faz com o outro Astra. Não é tão antigo. É, mas um Astra é muito antigo. A gente já montou outro Astra. Dois, segundo Astra. Você quer ver um Astra fino montado aqui? Rodinha e pneu da Pneu Frio. Coisa linda, velho. Um pãozinho de desconto alto Super 2020. Compra lá. Vai na descrição aqui do vídeo. Meu, coisa linda, fina, maravilhosa. Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste esse vídeo. Coisa linda, velho. Em quarto lugar aqui agora, Corsa Tunia. Esse aqui também. É amigo. Eles são amigos. É verdade. Eles são amigos. É verdade. Eles são amigos. Eles vão lá do tipo, fala assim, mano, vou mongolar hoje. Ô, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. É tipo isso, velho. Olha lá, olha lá. Mano, imagina você à noite, bêbado, andando numa rua, chega esse bagulho, você chega na sua casa e conta pra todo mundo que você viu uma nave extraterrestre. Com certeza, velho. Só mano, eu vi o bagulho, velho. Olha lá. Banco de performance. Banco de performance, só que não. Olha aí, mano. É farol bad boy. Farol bad boy, velho. Farol bad boy. É isso aqui. Esse cara usou muito a sunguinha da bad boy. Esse cara usou. E usou toda a fibra do mundo. Velho, olha aí a quantidade de sticker bomber, parabéns, velho. Você acabou com o sticker bomber no mercado, não tem mais. Foi ele que comprou tudo o que tinha sobrado. Adesivo no talo, mano, olha, Rolena City, mano, Red Bull, mano, a Red Bull, quando vê um bagulho desse, eu já fiz esse comentário, eu vou repetir, a Red Bull, quando vê um bagulho desse, fala assim, mano, eu tinha que processar, usar minha marca nessa merda. Mano, é sério, velho, olha o escape que aparece aqueles vídeos que tem mendigo na rua transando com escape. Não, velho, é o difusor de ar, olha só isso aí, é pra dar um force, velho. É você que não tá entendendo o projeto caro, mano, olha só isso aí. É pra dar um force, velho, bolhudo. Mano, tem tudo que não pressa nesse carro. Fota as boas, foto as boas. Fota as boas, olha só, mano, tirando o Xerox do chão, olha. Cinco mil, velho. Cinco mil também. E não pode mudar, velho. Não pode mudar, tá bom. Mas a gente não vai fazer se os dois fecharem, se os dois amigos fecharem. Seis são amigos, seis encontram, no sábado não encontram novo. E daí, mano, se vocês concordarem, a gente dá dez palmas. Beleza, demora. Bom, em quinto lugar aqui agora, gol quadrado, 25 pau. Esse daqui é do... Mano, deixa eu ver se ele fala da onde que é que ele tem um bagulho na placa aqui no tampão. Ah, é do... Debochinha, debochinha, debochinha. Esse aqui é o Anabi Deboche, esse aqui é outro. Bom, tá aqui, velho. Olha só a quantidade de som e iluminação que tem. Velho, pra você aparecer naquela página do Carros D, com o bonde da canelinha seca dançando. É isso aí, ó. Certo? Tá aí, mano. Ó, engate. Duas fotos legais, hein? Duas fotos bem diferentes. Ó, olha lá. É letrados? Letrados. Letrados. É letrados, né? É, letrados, é. Alopados. Mano, tá aí, velho. 25 pau na goleta. Velho, assim, fotos meia boca. Faltou um pouco mais de foto, de dentro do carro, principalmente. Gol quadrado. Mano, eu queria que ele gastou muito dinheiro. Suspensão a ar, carro pintado, tudo novo. Esteticamente, por fora, o carro parece um bom. Não tá feio, né? Não tá feio, né? Mas, mano, eu não queria nem de graça, velho. Esse aí, né? Esse som aí, velho, não rola. Esse aí não toma, né? Mas, meu, eu tô pra levantar um bom dinheiro. É, mas pagando 25 pau, não. 25 pau, não. Não dá. Não dá. Bom, mas ele gastou mais que isso. É, aquele que tá mais bom. É, lógico. Em sexto lugar, um tigra cor de sapo de brejo. Ou é aquele, a bile, depois que você vomita. Quando você vomitou tudo que você tinha pra vomitar, você vomita um bagulho que, mano, tá bem de você lá, que é do seu. Dói. Toma no seu fígado. Mano, a gente sabe. Esse é o gorfo que dói. Esse é o gorfo que dói. Arde, queima, queima, garganta. Esse é zoado. Esse é zoado. Mano, então, assim, alguém gorfou e tá vendendo por 25 pau, velho. Tá aqui, ó. Rodas extremamente excrementadas, certo? Um adesivo da Chevrolet redondo, um badge, não, um coisa, um emblema da Chevrolet moderno na lateral. Mano, dentro, o banco é verde. Se eu ficar 10 minutos, ó, olha a cremosa dentro do carro, que tirou foto com a cremosa dentro do carro. Mano, ela desmaiou lá dentro e morreu lá dentro. É, a notícia. Ela viu o bíblio. Porque, velho, olha isso aqui, mano. Sério. É o banco mais dojento que eu vi na minha vida, velho. Juro pra você. Esse verde é assim, ó. Você tá de parabéns, velho. Aonde você conseguiu achar um couro tão bosta, velho? Certo? Não é couro, velho. É tipo uma camuça, velho. É tipo, mano, um bagulho nojento, mano. Mano, tá cantando, mano. Mano, volante de Cobalt, velho. Tirou o volante original e botou o de Cobalt, velho. Nossa, velho. E é o volante de Cobalt que esse aqui vai virar o futuro volante paratiçã. Sim. Tá? Mano. Lanternas Alteza. Lanternas Alteza nojenta. Mano, de novo, aqui, ó. As ponteiras de escape que mendigo transa. E, mano, o engate. Pra que um carro desse tem engate, mano? Deve ser pra ele mesmo ser rebocado. Eu ia falar uma coisa meio pesada, mas enfim. Esse emblema é dele mesmo? Não, lógico que não, velho. Esse emblema na tampa do porta-malas horroroso. Velho, tirou uma pá de fome. Nossa, olha o emblema na frente, velho. Pelo amor de Deus, mano. Por que, velho? Por que você fez isso, velho, com a sua vida, mano? Sério. Bom, tá aí, velho. Pra quem quiser comprar o tunado super luxo. Super luxo. Mano, aquele interior dele, o verde, é mais caro que Alcântara. É verdade, velho. Porque, mano, é exclusivo. Ninguém tem. Mano, você não acha em nenhum lugar. Você só vai achar na... Sétimo lugar, Cine de Coupé 95 com Swap VTI, velho. Aí eu vou falar... Agora eu vou falar o bagulho. Aí, aí, velho. Esse aqui é... Vamos instalar uma treta, hein? Esse aqui eu queria. Eu também. Mas você vai querer ele. Porque dá pra voltar original. Ah, tá. Bom, é pra salvar. Pra mostrar que tudo tem salvação. Mano, esse carro aqui dá pra salvar, velho. Fácil. Dá pra salvar. Só tira o aero. Mano, tira o aero. O volante. Pode manter as rodas. Deixa eu ver o volante. Certo? Põe um pneuzinho mais adequado. Ah, eu pegaria umas outras rodas. É, mas... É, eu pegaria um jogo de rodas na pneu free. Mas esse aqui não tá tão ruim. Né? O pneu precisa de um adequado. Lá na pneu free. Mano, internamente tá ok. Aí, ó. Olha o volante. Olha o volante. Olha o volante, velho. Mano, é assim, ó. Um dia um cara, ele tava fazendo um cocô. Saiu um cocô assim, ó. Ele falou, nossa, que ideia que eu tive pro volante. Nós vamos vender esse volante. Eu vou vender esse volante de cocô. Ele tá vendendo. Bom, mano. Tá aí, velho. De verdade, galera. Escreva nos comentários. Você salvaria esse carro? Eu salvaria. Fácil. Swap de B16, velho. Fácil. Tem dinheiro aqui, tá? Fácil. 35 pau? Não tá fora. Não sei. Não tá. Eu faria uma proposta. Eu também. Mas se você não tivesse o volante... Mano, se... Se o cara entregasse o volante seu aerofoad, Será que ele já dá um bom desconto? Não é? Eu acho que já tá com desconto por causa do volante do aerofoad. Mas, enfim. Bom, em oitavo lugar aqui agora, L200 GNV, mano. Aí é o cara zoa demais, né, velho? Mano, L200, uma leve capirinha. É câmbio manual, velho. É câmbio manual? É câmbio manual. Manoel. Manoel. Aqui, o câmbio manual. No caso, natural. Mas beleza, velho. Dá parada. Mano. Putz, mas 70 pau, velho. 70 pau numa L200 que tava rodando com câmbio manual, velho. Você já precisou comprar peça de Mitsubishi. Como que é? É... Não é. É caro. É muito caro. É muito caro. Agora imagina a L200 começar a dar pau por causa do gás. É. Não, não queria nem de graça. Eu não queria essa L200, velho. Em nono lugar agora, Jack J5 mais o desgraçado. Mano, me colocou GNV na porcaria de um J5 que já é um lixo. Mano, eu peguei um Uber com isso aqui. O banco de trás é uma tábua de madeira de passar roupa. Mano, olha o resto de dedo, velho. O que ele tá tampando? Tem um resto de dedo na foto, ó. É que tinha um cachorro dormindo. Ele não quis aparecer o cachorro, né? Não quis acordar o cachorro. É, velho. Velho, olha só. O para-choque já tá pregado, mano. Tá pregado? Ô, baixa essa tela aí. Deixa eu ver o nosso. É, já tá pregado. Já tá pregado. Olha os farol, tudo já. Craquelado. Craquelado. Mano, 19 pau. Olha o resto de dedo na foto, de novo. De novo. De novo. Tá vendendo dedo. Olha, olha que foto legal. Poxa, artista. Mano, cara, eu não sei o que você faz da vida, mas eu tô achando que você é fotógrafo. Você tirou as fotos desse carro aqui. Muito bom, velho. Mano, você parece um fotógrafo, velho. Só que é o contrário. É. Essa foto artística que você tirou aqui, olha só, mano. Não tem nenhum agobiar no seu vídeo. Olha lá, olha a mão. A mão, ele se apoiando. Olha a mão dele. Ah, ele se apoiou. Se apoiou pra tirar foto do porta-malas. Ó, foto internamente. Olha só que luxo de bosta. Olha só que legal. 19 mil reais. Ó, tem saída de ar aqui atrás. Ó, agora fala sério, mano. Tem saída de ar atrás. Mano, olha esse banco. Isso aqui é uma tábua de passar roupa, velho. Mano, mas tem saída de ar atrás, velho. Ah, ele não tava com a coelha. Ele tava tirando o... Eu tirando o carpete. Tava no carpete. Velho, 19 mil reais num JJ5 com 178 mil quilômetros. É, eu não tava, velho. Mano, nem de graça eu quero isso aqui, velho. De verdade. Olha, eu passo do outro lado da rua porque se explodir o botilhão de gás não acerta em mim. Eu não tava, velho. Velho, em último lugar aqui, Belina Tuning, o carro do Brian. E, mano, o cara ainda postou meu bebê com uma foto do capô aberto, velho. Parece o símbolo do Transformer, o capô, velho. Se liga, que nojento. E é um print de um bagulho no Face Bico. Book Kill e abre... Face Bico? É... Mano, olha a frente. Olha esse para-choque dianteiro feito cheio de massa, velho. Muita, muita massa. Mano, que nojo, que nojo, velho. Por que que faz isso? Mano, isso nem na época do Tuning era legal. Isso aqui era bosta, né? Na época do Tuning. Isso aí já era zoado. No dia do... Assim, olha, no melhor dia do Tuning. Na melhor fase. Dia 12 de abril de 1998. Mano, isso aqui era uma bosta, velho. Isso era zoado. Isso aqui era nojento, mano. Isso aqui era nojento. Olha lá, outro print da mesma foto, velho. Ficou bacana. Um print da tela do celular no Facebook da foto. E, mano, olha só a traseira, mano. Olha com as rodas originais, velho. Ali, ó. Rodas originais ali. Olha que nojo. Aquela roda toda... Mano, olha o peso disso aqui. Mano. Não. Mano, é por isso que não querem dar vacina. É. Para o Brasil. É por isso. Porque querem acabar com a gente. É, maravilhoso isso aí. Certo? Bom, não dá, velho. Triste, você quer ver dez carros shooting para você comprar agora? Nossa. Vai ter uns amiguinhos que já participaram dessa lista? Clica aqui. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Ou dá um pulo na auto super história. Valeu, galera. E a gente se olha lá. Um abraço.